A quarta rodada do campeonato estadual aconteceu nesse final de semana e o time do Giparaná, jogando em casa, ganhou por 2x1 do Guaporé e a liderança do grupo B, por saldos de gol. Bebeto falou que a arbitragem teve uma participação expressiva para a derrota do Guaporé neste jogo. Foi um bom jogo, onde todos que puderam acompanhar a nossa equipe se portou muito bem, jogou um bom futebol, de qualidade, como todos sempre, trabalhando bem a bola, com uma boa articulação no meio campo, com velocidade. Mas só que o futebol hoje não é sempre a equipe visitante que vai sempre procurar, sempre fazer o melhor, jogar o melhor futebol. Nós temos sempre aqueles em persílios. Esses persílios, que quem acompanhou, quem viu o jogo, entendeu? Pôde ver que a arbitragem não foi de boa qualidade. O próximo jogo do Guaporé é contra o Vilenense, que também venceu neste final de semana e foi para 6 pontos na tabela, ocupando a terceira colocação. E esse jogo lá em Vilhena vai ser um jogo importante para a gente. Como você frisou, nós estamos aí com 9 pontos, o Giparaná com 9 pontos, o saldo de gols aí, o Giparaná na frente. Isso aí não importa, porque numa partida a gente pode chegar lá, fazer 2, 3, 4 e pode definir isso aí, a ponta da tabela. Eu só preciso que seja honesto, as pessoas que estejam dirigindo os jogos, seja honesto, pô. Tá entendendo? Na pita só o simples, só faço o simples só, porque o futebol com qualidade, com volume de jogo, o futebol com pegada, o futebol com determinação, os meus jogadores têm. Então, com certeza, vamos lá buscar esses 3 pontos também.